Minha Talibã Valeu nego, começamos aqui o nosso vlog O Malena! Onde é que você vai estar? Nós estamos no aeroporto esperando um busão Mas não vai falar onde é que você vai estar? Nós estamos em Los Angeles Começou a trip E a gente não sabe o que que vai fazer Não é não? Mostrando, aquela ali é minha irmã Que ela nunca veio pros Estados Unidos Essa foi uma boa oportunidade, eu trouxe ela Malena E Luiza da Digital Porque precisa de uma pessoa séria pra tomar conta da gente Porque a probabilidade desse projeto da merda é muito... É mano, qual foi? Cadê a orelha do Yoda? Tá errado isso aqui Não tá? Tá do lado avesso Chegou o busão? Ali o busão, busão, chegou Aê, Diego Calma aí, foi perto Então... Já estamos no busão já Já indo pra locadora, né? Essa é uma das partes mais legais que a gente vai escolher o carro E... Tem que ser o que não tem no Brasil Tem que ser o que não tem no Brasil Não, vamos pegar um bagulho bom Vamos pegar um bagulho bom Agora... Eu vou querer botar o suspense aqui Tem uma parada que a gente explicou lá no vídeo da Malena, né? Que tá na descrição aí o link Que a gente tá fazendo esse bagulho junto E a gente vai pegar o carro junto Agora, minha irmã está aqui Ela não tirou férias, nego Ela tá... Rapaz, isso aí é um negócio complicado Já já vou explicar pra vocês o que que tá rolando Mas ela não tirou férias Chegamos na locadora Chegamos na locadora, chegamos Aí ó, padrão Vambora, nego Aê, pegamos o carro Olha o carro que a gente pegou, ó É um jipe É um jipe, é um jipe É um jipe, nego A gente fez a escola lá no canal É um flag, é um flag Ó, que flag, que flag, pô É um flag Ah, pô É, meu canal tá... É um copyright, é um copyright É um copyright, ó Esse daqui é o GPS, né? Mas é aquele borrachudão que dão É um celulazinho É um celular, esse daí, né? Se você quiser, você paga também o negócio E consegue roxear a internet por ele, pô Ah, é? É, é bonzão Mas a gente liga no computador Fazer um negocinho E consegue roxear também, não? Talvez Talvez É isso daí, nego Agora a gente tá indo tomar café da manhã Por quê? Porque a gente viajou a noite inteira E o café da manhã Aí, na moral Deram um pão na hora da janta Que parecia Um cartucho de bazuca Meu Deus Eu dormi Tu ouviu o pão? Pão Caralho, o pão Duro O pão, tu comeu o pão Boi Ah, eu sou a minha irmã de boi Não critica, não Tu comeu o pão, boi? Não Aí, na moral Eu dormi Eu nem vi nada, mano Eu comi o pão Eu comi o pão Sabe o que que eu fiz com o pão? Esfarelei dentro da pasta Assim Eu pedi tiquinho Aí a mulher me entregou pasta Você pediu tiquinho Pedi tiquinho Eu pedi tiquinho Aí a mulher me entregou pasta Eu não entendi nada A Malena te entregou pasta A Malena me entregou pasta A Malena tava dormindo Eu fui lá Porque a gente ia gravar Combinado era Vamos gravar um gameplay Primeiro gameplay no avião Que garota? Cheguei lá A Malena parecia até um morto vivo Parecia até um imotep Moleque, a Malena dormiu antes do avião Fui Fui Eu dormi no Brasil e acordei em Los Angeles Foi Essa parada é mesmo Que? Tá em português essa porra, né? Você quer botar em gringo? Ah, nós é No gringo No gringo? Depois eu boto no gringo Então já é Olha a nossa casinha Tudo de madeira Olha a construção Como é que é? Tudo de madeira aqui, mano Por isso que o Lobo Mal saiu a soprar essa porra toda Mas é pior que, meu Depois bate um Bate um furacão Aí leva a porra toda É, fode o esquema todo O nego quer construir rápido Olha, é tudo de madeira Aí fica falando Não, o furacão é poderoso Bargulho de madeira Aí fica difícil, né? Aí sim Café da manhã Regadão Isso daqui é o que? Batata rochinha quadradinha? Ah, é Tô tirando foto aí, turma Pra botar no Instagram? Batatinha assada Só pra guardar Tu pediu linguiçinha? Pedi Tinha que ter pedido bacon De esse panquecão giant aqui E tu pediu Ela não Ela tem que pedir o happy face Eu sou uma criança, porra Ah, se for chão também sou, nego Eu, hein Ah E Vamos botar Agora duvido Vai Ah, tô tomando Bota você aí, ó Você tem carne O meu é só coisa doce Nada Isso aqui, ó Pimentinha Tu acha que eu não sou viril? Mentira Ih, foi muito Parada Parada, doima o olho aqui agora Parada Você sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Boa Ó Sabia aquele cereja não é cereja? É sussu É sussu Sussu Não tem Walmart aqui, cara Ó Não tem Agora só pirando, cara Tu mudou aí? Não existe mais Walmart aqui, véi Não, eu botei o outro Que outro, o que? É o Holy Foods Eu queria... Mas esse Holy Foods não tem as coisas não Tem A gente tem que ir no Walmart mesmo Olha o bequinho Olha o bequinho Mano, a gente tá perdido aqui, nega Ela tá mandando em pra frente Olha a porra do GPS do demônio Ela tá mandando em pra frente Mas não tem em frente, mano Olha só Olha o GPS, olha aqui GPS aqui Ah, mano O GPS aqui é mais joado Eu prefiro estar dando uma favela, véi Calma aí Não, eu falo isso não Mas lógico que eu prefiro estar dando uma favela Eu vou botar no meu Waze Essa rua a gente já pegou, né? A gente já pegou essa rua aqui umas 20 vezes Calma aí Onde é que tem sinal vermelho aqui, mano? É o meu É o meu Na moral, tá bugueira de ouro total, mano Assim fora do GPS dos bagulho A gente tá perdido, mano Calma aí, é aqui Isso, aí era onde tinha falado pra você virar aquela hora Aqui Não foi não Tu não falou nada, nega Pois que a gente tinha falado pra ele virar ali, não Aqui é onde passa o trem Aí, ó Tua irmã tá falando que era pra você virar aí na esquerda Ué, boy Mas ele tem problema de... Direita e esquerda, né? Exatamente Problemático, problemático Não sabe nem o que que tá fazendo Tá passando a porra do trem aí, ó Aí, mano, é quanto tempo? O metrozinho Aí, eu não sabia que aqui tinha trenzinho, não Nem eu A gente veio num lugar de Los Angeles que tem trenzinho O trenzinho é um grafitado bonitinho Hum... É igual tu já peri lá É igual tu já peri Já peri lá no avanço É, a gente já vinha aqui três vezes Eu nunca vi esse trenzinho Ah, mano, na moral Tô doido de barriga já, vei Aí, na moral Eu não tô com a máscara porque Eu não tô afim de ser preso A gente procurou um mercado Esse é o mercado mais fitness que eu já vi na minha vida O Damiano ia ficar feliz aqui Só... Mano, cadê? Eu quero... Malena, tu botou... Tu botou o mercado roda Isso não é um monte Eu joguei marketing e... Aí é foda Aí é foda Aí, o nome do mercado Holy Food Market Tá vendo aí, né? Pode ver que ninguém tá carregando bolsa nenhuma Por quê? Porque só vende bagulho fitness aí E agora? Vamos na farmácia Porque na farmácia Deve ter chocolate Aí, ó Pronto Agora sim Chegamos aqui, ó Vamos comprar esse para... Para... Caralho, eu quero um negócio desse Bota aí Bota... Eu quero esse daqui Eu quero esse daqui Porque tu sabe o que é esse daqui? Ai... Eu sei Bota mais isso... Bota mais isso aí Boliche Pra gente jogar no hotel Boliche? Você quer levar um boliche? Ah, não sei, ué Tem um boliche aqui Tem um Nemo, não? Mini ventilador de Kombi Calma aí Leva um Kit Kat King Size Muito mais Pega gaita 2,0 Pega a gaita Que eu sei tocar gaita Pega gaita Pega gaita Olha aí mais o que? Ah, Ê Tá melhor do que aquele... Você quer comer esse aqui? Não não como é ruim mas o que vai pegar o que é isso aqui não sei que te abri isso não pega água 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 vamos pegar água malena água malena água calma aí chinelo que é o chinelo senão não a também fez isso aqui também o cachorro é que isso não só tem coca-cola aí nega o que que é isso aqui é água calma aí ainda virei mulu de carga aí ó e aí como é que tá aí tá cheio né comprou uns bagulho aí vixi você tem que ir atrás como é que larga aqui não vai não a água não dá para ir atrás não sei você é que vai dirigir o que que atrapalha a tua visão porra tem razão botei atrás tá vendo malena motorista cossete nessa pega não é isso não é isso vai joga aí em algum lugar vai porra pesado pra caraca vai boi bota essa porra aí em cima aí vai do outro lado tu que vai atrás já fechou aqui e o rolê não para nego não para quem tá dirigindo agora é malenão porque porque o boi me presta aí o boi comprou um iphone para ela queria estar mostrando para vocês como é que é dentro ou a gente procurou o s8 só que a gente não conseguiu para estar todo mundo comprando o s8 aqui ela foi comprou um iphone mesmo cadê daí porque eu vou tentar comprar um s8 para mim porque o meu o meu aqui é um iphone 6s já tava um pouquinho zoado vou fazer aqui vou abrir em pode abrir já tô abrindo esse daqui é um box express ela comprou esse rosinha aqui mesmo ou foi para mim depois a tá não deixa comigo vamos aí treme treme terremoto terremoto ai caraca bonito tu para porra em rosinha vem esse iphone aqui rosê deixa eu botar aqui rosé gold né rosé gold é o iphone 7 plus é porque é um é um rosa gold né onde é que é gold nesse rosa ver esse aqui que não é é padrão de um é padrão e ver um fone de ouvido aí como é que é o esquema do fone de ouvido porque não tem o ou a entrada zinha aqui do fone sacou ele vem com adaptadorzinho ó calma aí caramba tá estourando aqui ó você não vai comprar o iphone eu quero comprar o iphone deixa eu comprar o iphone e veio com o cabo para para ressuscitar vou ligar aí boi liguei aí 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 eu quero fazer uma aposta se o rato comprar um iphone em quantos dias ele perde eu acho que ele perde em dois dias eu não vou perder não aí ó hello rola a porra toda aqui então está feito aqui um box do do iphone mesmo deixa eu ver o que que vem aqui não veio veio os adesivos da apple né cara tá uma merda essa filmagem aqui por causa do sol não veio a paradinha para abrir o para botar o chip não veio os cara economiza no negócio para botar o chip velho a gente vai ter que arranjar um brinco para botar não veio cara não veio eu vou fazer a gambirrafei só para você me deixa eu sei que é a porra não veio não veio não veio não veio não veio não ele fica geralmente aqui ó não vindo doa atrás do bagulho caralho atrás de que atrás não pega o menu aqui ó só veio isso aqui ó só veio a caixa não veio aí ó olha aí ó é isso aí nego triste mas acontece um box feito eu vou tentar comprar um s8 para mim se eu conseguir comprar o s8 eu vou botar para vocês para um box show valeu achei nego achei agora a gente tá se divertindo fala aí ô calma aí o vídeo o nosso vídeo chegou calma aí e do motor pra pô presta o senhor aqui saiu o nosso vídeo lá vai eu saiu e a galera por saiu e como é porque a gente foi a gente foi procurando pra cá imediatamente foi porque pediram você tá vendo comentário e agora porque pediram que a gente vir em um lugar que aparece no gta que é o pito santa Mônica. Exatamente. Tá tirando foto aí, tu? Ô, boi. O boi tá cheio de negócio aí, tirando foto. Ó, o Pinto sendo a Mônica. Vamos na montanha-russa, né? Vamos, vamos, Ney. Tu tá cagando pra mim, tu, moleque. Eu tô filmando o ponto turístico aqui pro meu pro. Tá porque eu fico chateado? Essa porra aqui, a gente usou lá no vídeo da Marlena. Você vai ver lá porque eu fiquei chateado. Entendeu? Porque até um pombo tá mais feliz do que eu. Eu tô sendo completamente ignorado aqui. Entendeu? Aí, e a parte de... Aí, ó. Fui ignorado, mano. Fui ignorado. Não adianta. Eu já volto aí. Vamos lá, Diego. Vamos embora. Eita, porra. Eita, porra. Cuidado com essa câmera aí, né? Eita, porra. Paralha. Aqui que é foda. Paralha. Ó, vai. Ó, vai, foda. Vou morrer. Agora vai. Ah, tranquilão, porra. Tranquilão. Ah, tranquilão, porra. Tranquilão. Caralho. Caralho. Ai. Second time. Vom bora. Eu tô nervoso. Vom bora, agora. Ele dá uns tranquinhos nervosos, mano. Não, ele vai, na moral, depois dá uns trunquinhos. É meio suado. Ó. Aqui é tranquilo. Amarelo, Toto. Levanta a mão. É agora, é agora. É agora, Diego. Ah, meu Deus. Não, tá bom, tá bom, tá bom, menino. Ih, parou, Diego. Ih, parou, Diego. Ô, bosta. Calcou, Diego. Ah, mano. Ah, não, vai subindo, tá subindo. Que nem nesse aqui, ó. O quê? Que nem nesse aqui, ó. Ah, esse daí? É a moral, não? Não. Esse aí tá doido de barriga, né? Ah, concorda. É muito pequenininho. Esse daí é zoado, pô. Aí, parou, quebrou o treco. Mal cruzou tudo. Mal cruzou tudo. Eu não sou cruzão. Roda, acho que que quebrou. Calma aí. Esse aí é zoado, já falei, né? Esse daí não presta. É legal, pô. Não presta, não presta. Não, tem não. Pro filho, roda do grão. Mal cruzão, tu. Mal cruzão. Não, nego. Ai, sacanagem. Não subiu na minha vez, né? Na minha vez de brincar, não subiu. Aí, decide de máscara pra você brincar com o caralinho, mano. Cara, mó gente boa, pô. Não, não quero brincar com ninguém, não, ué. Na minha vez, não esporra. Porra, não, nego. Vai lá no canal da La Valena que tem lá, eu. Porra, agora que eu consegui gravar aqui? Tomou um esporrão que tava demais. A câmera não ligava pra eu me gravar, porra. Tá difícil. Eu tomei um esporrão, né? Eu tomei um esporrão, né? Eu tomei um esporrão que eu tava demais. Eu sou vida louca, porra. Botei a máscara aí, né? Vai ser 13. Não vou ser 13 não. Botei a máscara aqui. Padrão. Esporrão, caralho. Quem manda nessa porra, sou eu, né? Eu sou a lei. Tá maluco? Aí, namorada, olha o que a gente encontrou aqui. Viagem, é o Zoltar. O Zoltar, velho, daquele filme antigo do Tom Hanks, quero ser grande. Quero ser grande. Tu vai querer, quem tu vai pedir? Não, mas ele não tá sentando meu dinheiro. O Zoltar tá de sacanagem. Bota aí um dólar aí. Aí, tá falando aqui que é um dólar, um dólar. Eu tô ligado, porra. Qual é o Zoltar? E aí, foi? Foi, qual é? O Zoltar tá mó vacilão. Não, bota. Vai, bota. Ah, porra, Zoltar, tá de sacanagem aí. É só porque eu já sou grande, né? Sacanagem isso aí, a gente queria tanto ser grande. Achou um outro Zoltar aqui, tá funcionando esse. Aperta aí. O que é isso? É porque eu fui atrasado aqui. Deixa eu ver aqui o que tu ganhou aí. Você tem... Você tem de olhar para aquilo que você quer, mas não é geralmente aquilo que você precisa. A sua fortuna é minha para o contato e a sua para o ouvir. Vem, deixe o Zoltar te dizer mais. Vai. Vai, eu? Vai. Calma aí. Calma aí com a toa. Nossa, tem problema de acertar ele, Amatinho? Ih, cara, calma aí eu. É o Zoltar, né, mano? Vai, foi. Foi, foi. Vamos ver o que ele vai falar aí pra mim. Ih. É, escuta aí. E aí, como vai ser? Ei, ele vai te chupar na outra pele. O que foi? E o seu desejo é garantido? Puxa! Ô, nega! Falou que o seu desejo vai... está garantido. Está garantido, né, Valé? Ah, a gente não... nossa, aí eu não sei. Eu vou ficar rico em Las Vegas, essa é o meu desejo. Porra! Eu vou ficar rico em Las Vegas, vocês estão ligados, né? É... Desculpa, tá falando baixinho. Desculpa, tá falando baixinho. Desculpa, tá falando baixinho, né? É que a gente já chegou na tela... E... E o boi tá dormindo aqui do lado, eu não quero acordar não, socorro. Mas... A gente tá cansado pra porra. Porque... Desde de manhã que a gente... Quando a gente chegou de viagem, a gente tá fazendo essas porras todas. Então deu PT a todo mundo. A Malena... Ela tá dormindo com a Luísa no outro quarto. Sacou? Eles estão dividindo o quarto e eu tô dividindo o quarto com minha irmã. Calma, essa é parada, show. Aí, meu... Vocês entenderam qual é o esquema da série. Vocês vão decidir... Pra onde... O que que a gente tem que fazer, pra onde é que a gente tem que ir. E a gente vai tá mostrando no comentário de vocês. Amanhã... A gente vai tá mostrando o quarto, tudo bonitinho, um novo vídeo. E o que que a gente vai fazer. Sacou? Deixa o like gordo aí, porque essa série aí só depende de vocês. Vai lá no canal da Malena. O link tá aí na descrição. Não esquece, amigo. Deixa o like aí pra série bombar. Entendeu? Porque isso daqui tá dando trabalho pra porra. Eu tô longe da minha casa. Tô pagando aluguel em casa e não tô usando. Tô aqui nos Estados Unidos, longe da minha mãe. Entendeu, amigo? Eu tô indo nessa. Tá marcado que eu não fique longe. Muito obrigado por ter assistido até aqui, amigo. Atenção. Vai ter muita coisa pra gente fazer, amigo. Vai ter muita coisa pra gente fazer, amigo.